Dimas e Amanaca, Trael Transformadores Elétricos, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Estamos aqui no Sinase, 41ª edição, Campinas, São Paulo. E a gente está presente com a família, eu falo que é uma família Sinase desde o começo. Para nós é uma honra participar desse evento, que eu falo que é um evento tão democrático, um evento itinerante que leva conhecimento a todos os ricos do Brasil, do nosso país que é continental, levando tecnologia das empresas, palestras, conhecimento técnico. Então, para a gente da Trael, tem sinergia total com a nossa missão, que é promover o desenvolvimento nas áreas que a gente atua. A nossa essência, o nosso espírito, sempre contribuir, é transformar a energia em desenvolvimento. E nós, da Trael, acreditamos no nosso país, acreditamos que o Brasil precisa disso. Iniciativa, como da família Sinase, da família Weiser, e todos os palestrantes que contribuem para esse desenvolvimento. Eu, pessoalmente, me sinto honrado como gestor. A Trael atua em todo o Brasil e na América do Sul. E a gente se sente honrado em estar contribuindo com o Sinase. Convido a todos vocês a participarem sempre. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho